Se você joga FIFA, tá ligado que há muitos anos a EA Sports não traz uma gameplay nova. A gameplay atual e a de muitos anos atrás é realmente bizarra e bizonha. Não tem nada a ver com futebol, jogadores patinando e tudo mais. E pra piorar, de uns anos pra cá, não se tem mais times brasileiros, nem no modo carreira treinador, muito menos no modo carreira jogador. Se você tá chegando aqui no canal nesse exato momento e não conhece, eu vou mostrar aqui pra vocês o melhor jogo de futebol da atualidade disparado. Mas é disparado com muita frente. E vocês vão ver isso tudo nesse vídeo. O PES 2021 com Super Pet versão 2025 traz pra vocês aí o máximo do realismo de um game de futebol. São inacreditáveis 16 mil faces reais de jogadores com tatuagens, com todos os detalhes e não para por aí. São 20 narradores brasileiros diferentes. É narrador pra tudo que você imaginar. Tem até a Renata Silveira pra você passar uma raiva. Absurdo, mano. E além das 20 narrações, 16 mil faces, são mil estádios. Tem todos os estádios do nosso futebol brasileiro, sul-americano, europeu, estádios asiáticos. Só não tem na Groenlândia porque lá não tem estádio. De resto, mano, você vai se divertir de uma forma assombrosa. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado. Vem com a gente. Dentro desse patch tem todos os scorebirds da atualidade. Tudo atualizado com placares realistas de cada competição, com as placas de publicidade atualizadas e a torcida animada, revitalizada, pra dar um ar de realismo ainda maior. E usando essa câmera estádio, vocês podem ver, ó, tô fazendo uma gameplay aqui com o Flamengo e é assustador o quão realista fica. Você consegue imaginar que realmente é um jogo de futebol de verdade entre dois times aí do campeonato brasileiro. Assombroso. Dá até pra tirar aí também o nome dos jogadores pra deixar só o placar e o lobo ali da Globo ou da transmissão que você queira assistir. Porque dá pra escolher qualquer uma, ESPN, TNT Sports, SBT e por aí vai. Vale lembrar também que a rede dos estádios são realistas de acordo com como eles são. Você conhece o Maracanã muito bem, provavelmente já assistiu muito jogo aí pela Globo. E, caras, olha só o balançar da rede. É o véu de noiva do Maraca. É muito maneiro. Você jogando Master League ou Rumo ao Estrelato vai disputar vários campeonatos dentro dessas ligas. Por exemplo, começa aí na Liga Belga. Você vai poder disputar a Europa League, Champions, Mundial de Clube, Supercopa da Bélgica, Copa da Bélgica e o Campeonato Belga. Isso aqui vale pra todos os times e ligas que vocês estão vendo aí abaixo. O Campeonato Brasileiro tem no modo Liga e também no modo Copa a opção de jogar Sul-Americana. Na Master, no Rumo ao Estrelato, dá pra jogar Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. É impressionante. E sim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, todos os times estão 100% atualizados, Brasil e mundo afora. E se você estiver vendo esse vídeo já com alguns dias dele postado, pode ter certeza que já saiu uma nova atualização. Isso porque você tem direito a futuras novas atualizações aí de graça e o patch e o jogo são seus pra sempre. Vale lembrar que isso aqui é pra PC, se você tiver um PS4 ou PS5, tem a opção também do Option File, que atualiza todos os elencos e times com o máximo que o console suporta. O Goggles Patch, que é esse super patch que eu mostro pra vocês, tem coisas incríveis. Como a Master League Pro, que eu já mostrei no início e vocês estão vendo algumas imagens. Cada time que você escolher vai ter os patrocínios, as propagandas, os diretores originais do time. No caso aí do Flamengo, Marcos Brás, o Landim e o Felipe Luiz de treinador, dá pra você escolher o treinador que você quiser, pois são 166 treinadores diferentes. E olha os detalhes ali do Maracanã, das faces dos jogadores. Eu vou mostrar no detalhe agora, um por um, do máximo que der pra mostrar aqui, né? Porque o vídeo ia ficar gigantesco pra mostrar 16 mil faces. Bem, olha o detalhe aí do Arrascaeta, sua tatuagem original, a sua face muito maneira. Pai Sandu também vocês estão vendo, né? O foco nas bolas originais dos campeonatos, tem todas elas, assim como os placares, como vocês estão vendo aí nos detalhes. Olha só agora algumas faces do patch. No momento o Memphis Depay ainda tá no Corinthians, ele pode sair caso a patrocinadora ali não dê certo. Se você tá vendo esse vídeo já com alguns dias de postagem e ele saiu, pode ter certeza que ele também vai sair. Os caras atualizam sempre semana e semana. Algumas faces aí do Botafogo, o Tiquinho Soares, olha o Davidson no galo, o Hulk e também o Otávio, o Arrasca, o Pedro, o Gabigol, o Cano. Cara, Felipe Melo, Thiago Silva, Renato Augusto, o Lisieiro no São Paulo, Luiz Gustavo, Lucas Moura, o Verrete no Vasco, o Payet, Maxime Domingues. Também tem o Menezes, Jean Menezes, Alex Teixeira, Santiago Longo. Algumas faces aí pra passar rapidinho, só pra vocês analisarem a questão também das tatuagens, né? Os jogadores com tatuagens ultra realistas, é o caso aí do Dudu, todas aqui ele realmente tem, na verdade, os caras replicaram ela aqui no patch. E vai pra todos os times, não são só times brasileiros do eixo Rio-São Paulo que são atualizados. Todos, literalmente todos, Série A, Série B, sempre completassos. Dos principais jogadores ao quarto goleiro de cada time, o reserva do reserva, aquele jogador que você torce lá pro seu time e nem sabe que ele tá no elenco. Ele tá aqui se ele realmente tiver no elenco original. Absurdamente incrível. Olha a face do Bernard, tatuagem, o penteado novo dele, o Rafinha, o Yamal, vai o Daniomo, o Chesney que voltou a jogar futebol, vai lá no Barcelona. Caras, mano, absurdo. A quantidade de faces, 16 mil, né? Só vou mostrar algumas aqui, agora já tá de boa. Mostrando também pra vocês, portugueses, como tá os times de Portugal. Aí o Benfica com o de Maria, tem também o Zeke, tem também o Arthur Cabral. Olha aí o Savinho no Manchester City, Phil Foden, Jack Grealish, o Kevin De Bruyne, Erling Haaland também, mais o Darwin Nunes, o Salah. Absurdamente incrível. E sabe como você faz pra adquirir tudo isso e ter aí no seu game e nunca mais precisar depender do FIFA ou de um jogo antigo, cara? Pra sempre ter os elencos 100% atualizados e direito a mais novas futuras atualizações? É nesse link aqui da descrição. Aí eu vou mostrar o link, mas ó, só mostrando. Os times aí da Arábia também estão aqui nesse patch. Tem a Liga Árabe nesse patch pra você se divertir com todos os grandes jogadores que foram pra lá. E véio, assim que tiver mais, eles sempre atualizam. A Liga do Messi, o Inter Miami aí na MLS, olha só o Luiz Soares, aí o Jordi Alba, o Rojas, o Lionel Messi. Impressionante o realismo, cara. Todos os times atualizadinhos. E tem a Liga dos Youtubers também, ó. A minha faixa aí, ó. Craquenel. Olha o Dedecão, mano. Haha, só vai. E pra você adquirir essa belezura toda, então, ó, no link da descrição aqui no comentário fixado, tanto desse vídeo quanto de qualquer outro. Você vai clicar e vai ser redirecionado pra essa página, onde tem toda a lista que eu anuncio, cara. Desde os jogos originais de patch pra PS4 e PS5, até o EA FC 25, até os Option Files, que são as atualizações pra galera do PS4 e do PS5. Tem também o patch pra PS 2013 e PS 2017. Caso o seu PC não rode esse que eu tô mostrando, que é o 21, você pode adquirir um dos dois. E clicando no link deles, vai ter o vídeo aqui em cima, ó, que eu já fiz pra você conferir como tá o patch e pode ter certeza que ele tá 100% atualizado. Tanto o 2013 quanto o 2017. Agora, vamos aqui, ó, pra mostrar pra vocês o que eu tô anunciando, que é o patch pra PS 2021. Nessa página, tem a opção do jogo mais o patch. Caso você não tenha o patch 2021 original, você vai comprar essa versão que vai com o jogo junto. E, cara, tá em mega promoção. Se você já tiver o jogo original da Steam, você compra essa opção aqui, ó, apenas o patch 100% atualizado na versão completa. E como tá escrito aqui, ó, você tem direito a futuras novas atualizações. É muito incrível. E você pensa, mano, é difícil instalar? Rapaziada, tem o tutorial de instalação assim que você adquire e também o suporte via WhatsApp. Mas se você é aquele cara que não quer ter dor de cabeça, não quer instalar, quer alguém instalando pra você, É só vir aqui embaixo, ó, e adquirir a instalação remota. Nela, um técnico vai instalar pra você totalmente de boa. Você não vai precisar fazer nada. É só adquirir a instalação remota. E se você quiser ter a face real, assim como eu tenho a minha no jogo, Fazer a sua face mesmo. Pra você ser o treinador na Master League, ou ser um jogador aí no Rumo ao Estralato, É só adquirir essa opção aqui, ó, onde você literalmente vai ter sua face feita. Olha os exemplos ali de pessoas que já compraram. Aí tem dúvidas se o seu PC vai rodar o PES 2021? Tem aqui o link, ó, pra você clicar e fazer o teste pra ver se roda. E quer saber o tamanho, tudo que tem cada versão? Tem aqui também nesse link, ó. Você confere todos os dados, a diferença de uma versão completa pra versão reduzida. Eu sempre recomendo a versão completa. Caso o seu PC não tenha espaço, compre a versão reduzida. Vai ter alguns detalhes a menos. E nesse link aqui, ó, você consegue saber quais são esses detalhes. E tem mais dúvidas apesar disso tudo? Só clicar aqui, ó, dúvidas, me chame no Instagram. Você vai me chamar lá no Instagram e eu vou responder qualquer dúvida que você tiver. É só mandar um direct que eu vou te aceitar e a gente troca uma ideia se você tiver mais alguma dúvida. E tem muitas outras coisas que não deu pra mencionar nesse vídeo. Como é o caso aí, ó, das chuteiras ultra realistas e atualizadas dessa temporada 2025. São mais de 100 chuteiras diferentes, de várias marcas diferentes. As principais aí da Nike, da Adidas, da Puma, da New Balance. Cara, vai, vai que vai, mano. É uma chuteira mais linda que a outra e você pode ter isso tudo pra jogar no seu rumo a estralato, na sua Master League. Ter aquela combinação perfeita. Essa é a versão mais atualizada e agora eu vou mostrar um detalhe muito maneiro pra vocês, ó. Vou dar um exemplo aqui escolhendo na Master League começar com o Flamengo. Mas você pode começar com o jogador ou time que você quiser. E olha só a quantidade de treinadores disponíveis. Eles já utilizam o agasalho atualizado do Flamengo. É o caso aí do Felipe Luiz também, ó. O Romário ali eu deixei ele com o Santos. O Zico, o Roberto Carlos. Eu vou passando. Porque tem esses caras aí mais tradicionais, mas também tem os atuais aí do Brasil, ó. Cara, detalhe pra vocês nos europeus também e nos sul-americanos. Americanos, vários treinadores ali, ó. Uma combinação perfeita pra você começar em qualquer liga que você quiser. Mas olha só aqui mais pra baixo. Tem até o Jorge Jesus, ídolo rubro-negro. Dá pra fazer uma Master League retrô com ele também. Aí o Rogério Senne, atualmente no Bahia, tá pra cair daqui a pouco do jeito que vai. Tem o Ney Franco também, o Carilli. Cara, Luxemburgo, Roger Machado, o Renato Gaúcho. O Ramon Menezes. E olha só. Vou pulando aqui, mas dá pra você ir vendo aí, colocando pause. Pra você conferir os mais de 160 treinadores ultra realistas. E como eu disse, se você fizer aqui, ó. No exemplo do dono do pet, o Matheus. Ele fez a face dele aqui. Dá pra jogar com a face dele. Assim como você pode adquirir a sua face e jogar com ela aqui, sendo treinador. Ou também o jogador. E aí a imagem aérea de drone ou de avião ou de helicóptero, provavelmente, né? Mais realista. Vocês estão vendo sim, cara. Qualquer estádio aí, praticamente, eles estão fazendo essa visão aérea pra dar aquela atmosfera mais incrível. Esse aí é o estádio do Botafogo, Newton Santos. Mas tem no Couto Pereira, tem no Maracanã, tem na Arena MRV e tantos outros estádios. Até a cabine do VAR ali, vocês podem analisar que sim, foi colocada. A torcida do Fogão ali, ó. Segurando as bolas nas cores do time. Que é o preto e o branco. Os scorebirds do Brasileirão 2024 barra 2025. O time do Inter também nos detalhes. Todo esse realismo, você está perdendo tempo de não adquirir, mano. Vale lembrar que essas faces todas, elas só são na versão de PC do patch. Caso você tenha PS4 e PS5, eu já fiz um vídeo mostrando tudo. Mas todos os elencos atualizados. Porém, não tem esse extra campo todo. Porque os consoles são, obviamente, muito mais limitados que o PC. E saca só, ó. Ó o gramadinho, mano. Com o sol batendo ali, a sombra do outro lado. Tudo isso colocado. Não se vê na versão original com esse realismo. E o tapetinho aqui do Botafogo também está muito bem feito. É um gramado melhor que a versão original do jogo. Vamos tentar meter um gol aqui com o Savarino. Carregou para o meio, olhou, bateu em cima do zagueirão do Inter. Jogar nessa câmera realmente fica muito maneiro. Mas caso você não queira jogar nela, tem uma infinidade de outras opções de câmera. As originais, as tradicionais, outras mais próximas, mais distantes. Você pode escolher a que você quiser. Tabelinha passou. Luiz Henrique tem aproximação ali. O tapa sobrou para o Thiago Almada. Bota lá dentro. É gol do Botafogo. Do argentino bom de bola. Saca só, mano. Vai jogar um game de verdade? Larga de ser pão duro. E adquira esse patch agora. Para você ser feliz demais, cara. Você não vai enjoar. E tem um detalhe. Muitas pessoas curtem tanto o patch 2017 quanto o 13. E esse aqui que é o 21. E acabam adquirindo todos. Para você fazer uma Master League em qualquer um. Tem vídeo aí no canal e no link da descrição, clicando na opção, tem um vídeo também mostrando. Dá mole não, cara. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E me chama lá no Instagram. Se quiser conversar pessoalmente, tiver alguma dúvida. Lembrando, é isso. Nós tamo junto. E até a próxima. Valeu. Só lembrando que eu tirei a narração, tá? São 20 narradores aí para você escolher o que você quiser. Eu só tirei para justamente poder falar por cima e não ficar atrapalhando a voz. Ah, e se você quiser ouvir todas essas narrações, eu fiz um vídeo. Me chama lá no Instagram que eu te mando um vídeo mostrando toda a narração. Tem uns dois meses que eu fiz esse vídeo, mas dá para vocês terem uma ideia de como é cada narrador aqui nesse patch. O único do mercado que não cracha e o único que possui 20 narradores brasileiros. Tamo junto é nóis e até a próxima.